E aí, me assistindo? Bom dia, boa tarde, boa noite! Pra você que tá aí me assistindo, gente! Hoje é segunda-feira... Ai, filha, não! Hoje é segunda-feira, dia 8 de agosto, se eu não me engano, e eu vou começar um vlog pra vocês, tá? Vou mostrar a casa pra vocês. Eu fiquei esse tempinho sem gravar porque... porque meu marido tá de férias, aí a gente ficou mais relax. Então é isso, eu acabei de acordar, gente. Hoje a linda chorou a noite toda, ela tá assim. Não tá mais dormindo com a gente, a gente tá botando ela do lado de fora, mas ela fica lá do banheiro olhando pro quarto, gente. Uma gracinha. Chorou muito. Então é isso, vou mostrar a casa pra vocês. A tindalina tem xixi espalhado, gente. Ela faz aqui, faz tudo. Tinha um monte de cocô aqui no show, só que eu tirei antes de começar a gravar pra não ficar com uma coisa feia, né? Ah, tem xixi ali. Tem xixi aqui. Gente, agora ela só tá fazendo xixi no tapetinho, mas como tá cheio, ela tem roupa aqui pra recolher e tem roupa aqui pra guardar. Ela só faz xixi. Quando o tapetinho fica muito sujo de xixi, tipo a noite, que eu não troco, aí ele faz uma arte. Aí ela começa fazendo xixi. Sai daí! Você vai comer isso aí agora? Sai daí! Aí aqui tá o banheiro. Sai daí! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem, filha! Aqui tá o banheiro. Eu me joalhi hoje, gente. Só Deus, hein? Ali, ó. Eu troquei essas toalhas, a gente arrumou casa, acho que foi no sábado e no domingo que a gente arrumou casa. Aí eu lavei só pro lado de fora, pro lado de dentro não. Talvez eu lavei hoje, pra uma dona perra. Aí fizemos um cantinho pra ela aqui, ó. Botei a mesa assim de lado. Troquei ali, limpei ali, troquei ali a ração dela, que eu esqueci de manhã ali. E o negocinho dela tá aqui. Olha lá, Leonor, o que ela tá fazendo? Mordendo a pedra agora. Aí aqui, ó, TV, brinquedado, tudo de parado pelo chão. Ó, tranquilão. Gente, a Nina é uma graça. Ela aprendeu a tomar remédio, gente. Ela tá tomando remédio meio dia e meia-noite, né? Ela bota até a linguinha pra fora agora, pra tomar remédio. Nunca vi isso na vida. Olha, ela comprou esse lixão assim, ó, que é grande. E o outro ficou só com o cor dela. Ó, até que não tem louça. Olha, ela lavou pra mim hoje. E, já acordou ainda há pouco, gente. só deixei aquilo ali. Ali, ó, o do cocô dela, que é o lixinho que a gente botou pra cima pra ela não morder. E ali tem o pano de prato de molho. E aí, ó, E aí, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dobrei meia enjoba, sem pano de prato, em short do Léo, blusa que é pra passar, mais blusa pra passar, toalha, as minhas e a da Nina lá que eu vou colocar na caminha dela. A caminha dela, gente, ela fez xixi. Aí eu passei um paninho com vinagre e taquei cheirinho, aquele amaciante, álcool e água. Aí eu botei assim, ó, né? Já vou tirar agora, porque já tá escurecendo. Aí eu tirei, ó. Botei o outro aqui, ó. Já recolhi. Os lixinhos já estão... Já botei no lugar, limpei os lixinhos. E é isso, vamos continuar. Aonde ela tá, gente? Dormi no banheiro. Isso aqui, eu já botei tudo num lugar. E aí, gente, que ela tava lá no tapetinho do banheiro. Aí eu coloquei ela aí e vou lavar o banheiro agora. Tá apagada, gente. Mas agora ela tá no limpinho. Limpei ali o cantinho dela, limpei a caminha, botei uma toalha ali nova no cantinho, na caminha dela. Vamos lavar o banheiro agora. Tchau. 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 Let me see you jump, prepárate, get ready, get, 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 brinca, aí baila, todo mundo, let me see you jump Brinca, aí baila, brinca, let me see you jump Brinca, brinca, aí baila, todo mundo, let me see you jump Brinca, aí baila, todo mundo, let me see you jump Brinca, aí baila, todo mundo, let me see you jump Brinca, aí baila, todo mundo, let me see you jump Brinca, aí eliminei, aí isso aqui eu vou jogar aqui na, ó, isso aqui gente é água amaciante, água amaciante, é... Álcool, é pra dar um cheirinho na casa Isso aqui eu uso também pra passar roupa, gente Ó, é pra dar um cheirinho na casa, ó... Dá um cheirinho muito na casa, é álcool amaciante, água... Fiz aqui assim, ó, mas a gente que tem paixão no caso, dá um cheirinho muito bom, vou deixar aqui, vou mostrar a casa como dá pra vocês aqui, tá assim, eu não passei paulo na mesa, nem no rec, porque ontem meu marido passou e eu ontem à noite passei aqui na mesa e troquei a toalha, botei essa toalha aqui, passei álcool, e ontem ele passou aqui, não tá empoeirado, não tá, tem que ficar fechado, aí tá assim, ó, super tranquilo, ó, super tranquilo, a bichinha tá ali, tá dormindo, tem a caminha dela, a minha dela é fofa, gente, brincou, brincou, brincou com o brinquedo dela, agora dormiu, meu quarto tá assim, ó, super tranquilo, daí estende roupa, super assim, ó, ai gente, tô cansada, liga ventilador ali na roupa, aí botei minhas roupas aqui, como vocês sabem que eu coloco, amanhã tá seca, ó, passei pão, limpei os lixos cedo, ó, nada aqui em cima, ó, nada aqui em cima, ó, e ali tá assim, ó, então é isso, gente, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que eu tenha animado vocês, porque eu hoje tive que animar, aproveitei que o Léo hoje não tava em casa, ele tá de férias, gente, então vamos em casa, vocês imaginam como seja, né, então é isso, não vou aparecer pra vocês que eu estou descabelada, mas é isso, é... casa tá limpinha, espero que eu tenha animado vocês, e até o próximo vídeo, meninas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!